Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje é que vamos trazer uma discursão bem legal aqui a respeito de um conteúdo que eu já vi vários vídeos na internet, até algum tempo atrás eu fiz um vídeo também fazendo uma pequena demonstração de uma utilização de um aplicativo, mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas, né? Para que as pessoas que estejam entrando ou procurando fazer alguma coisa através desses métodos saibam que não é um método totalmente eficaz, uma coisa assim 100% eficaz, assim como alguns vídeos às vezes colocam o conteúdo falando que é fácil, que é certeiro, que é certo. Talvez, ocasionalmente, você pode até conseguir fazer um apontamento de uma antena utilizando somente seu celular, através de aplicativos ou sem a necessidade de utilização de um satelink ou de algum outro equipamento que você possa estar ali monitorando o sinal. Só que eu vou dizer para você, pessoal, infelizmente, isso aí é mais uma questão de sorte mesmo, né? Do que... é claro, a pessoa precisa ter um pouco de experiência, ter uma noção de como que funcionam as coisas, mas para acontecer isso, realmente é uma questão de muita sorte mesmo para que a sua antena fique posicionada exatamente na posição que ela necessita para que o seu equipamento de TV tenha um bom funcionamento, né? Principalmente hoje se você for fazer um apontamento aí para os satélites das operadoras, no caso, para um equipamento oficial, assim como a Sky, que tem um controle rigoroso no seu apontamento, no seu sinal, para que você possa conseguir fazer a ativação do seu aparelho, né? Então você dificilmente vai conseguir posicionar a sua antena com um celular somente ou sem um satelink, né? Com o auxílio de outras coisas, que até na hora da gente fazer esse apontamento hoje eu vou utilizar o meu inclinômetro ali todo baleado, que já faz um bom tempo que ele está jogado num canto que eu não uso ele mas eu vou utilizar ele nesse vídeo hoje para a gente ter uma referênciazinha porque na hora de fazer o apontamento com o celular, eu fiz teste com vários celulares diferentes a gente até consegue dar um posicionamento num azimuth, assim, legal com o aplicativo mas dificilmente você vai encontrar uma referência que vai te dar a inclinação correta, tá? A elevação da antena. Até tem algumas dicas, né? De como que você pode fazer isso mas geralmente eu já tentei de vários jeitos com celulares diferentes de formas diferentes, para poder falar para você assim, ó segura o celular de determinada forma, de determinada posição que assim você vai conseguir fazer a elevação é praticamente impossível, pessoal até porque também existem antenas de tamanhos diferentes, situações diferentes, tá? É claro, se você quiser utilizar o celular para fazer ele vai te dar uma referência excelente do posicionamento da antena depois você vai fazer uma afinação, tá? mas você fazer 100% apontamento com o aplicativo vamos lá, vamos testar, vou mostrar para vocês em tempo real eu gosto de fazer e já mostrar para vocês o que está acontecendo então, ao mesmo tempo que eu vou fazer o apontamento com o celular aqui, eu vou estar mostrando com o SatLink o sinal ali gravando na tela certinho para mostrar para vocês em tempo real até na realidade, enquanto eu estiver fazendo com o celular eu não vou me guiar pelo SatLink eu vou me guiar somente pelo celular, pelo inclinômetro e coisas do tipo depois nós vamos conferir no SatLink o que que deu, tá? é claro, isso aí não é para desanimar você que de repente está querendo começar porque isso aqui de repente, esse apontamento com o celular ele pode quebrar um galho aí no final de semana que você não consegue um instalador você está lá sem TV você pode às vezes tentar fazer alguma coisa e até conseguir deixar ele funcionando ocasionalmente quebrando um galho até você conseguir um instalador para resolver para você, tá? agora se você realmente está com vontade de iniciar nessas instalações gosta do ramo e tem interesse, é curioso, quer aprender eu recomendo você comprar um SatLink até porque é um equipamento que não é tão caro e eu acredito que o momento é bastante propício propício para isso, né? nós estamos aí no processo de migração das antenas parabólicas de banda C as antenas teladas para a banda KU estima-se que teremos em torno de 10 milhões de equipamentos instalados pelo Brasil do novo sistema de parabólicas que seriam os sistemas de parabólica banda KU metade deles provavelmente devem ser doados para as famílias de baixa renda através do cadastro único as famílias que tiverem interesse em participar, né? estar requerendo seu equipamento caso ela seja elegível entra lá no site sigantenado.com.br para estar pedindo seu equipamento aí você como instalador você pode também estar participando dessas instalações sendo um parceiro da Vivências vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde você pode fazer o seu cadastro lá e ficar esperando caso seja necessário, né? a Vivências vai estar te acionando para você poder ser um instalador aí na sua região desses equipamentos relacionados com os kits que serão distribuídos, tá bem? e também se você estiver de olho no mercado aí, né? na questões mercantil nós teremos ainda em torno de 5 milhões de equipamentos aí instalados pelo Brasil afora você pode ter aí uma loja parceira uma loja vizinha tua aí que revende esses equipamentos você pode estar aprendendo para você poder estar fazendo essas instalações aí para o pessoal da sua cidade de repente você mora numa cidade que não tem ninguém que faça, né? você pode sair na frente, beleza? então vamos lá antes de iniciar aqui o apontamento do vídeo vou pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like ative o sininho para receber todas as notificações me segue nas minhas redes sociais, tá? não deixe de me seguir no Instagram vou estar sempre postando algum conteúdo notificando quando colocar um novo vídeo aqui no canal e também siga a Vivências nas suas redes sociais, tá pessoal? acompanhe de perto para você saber todas as movimentações que a Vivências está fazendo para estar cada vez mais próximo de você, beleza? vamos lá para o vídeo que eu já falei demais para a gente poder não estender demais também, né? esse conteúdo inicialmente, pessoal, deixa eu colocar aqui para iniciar deixa eu colocar para gravar a tela do celular e gravar aqui ao mesmo tempo bom, pessoal, vamos lá então equipamento todo configurado eu vou iniciar aqui mostrando para vocês a opção de aplicativo que a gente vai utilizar e depois nós vamos utilizar o inclinômetro para a gente poder colocar a antena na elevação correta, tá bem? nós vamos aqui instalar o aplicativo Satellite Director, tá? você vai escolher essa opção aqui de cima aqui, ó, Satellite Director Zekites bem lá atrás eu já fiz um vídeo falando a respeito desse aplicativo fiz um apontamento com ele mas na ocasião eu não me lembro se eu fiz somente com o aplicativo explicando, né? como é que se faz somente com o aplicativo até porque não é possível fazer somente com o aplicativo ou se eu coloquei alguns outros componentes, né? no vídeo para que ele pudesse estar explicando o aplicativo instalado, tá, pessoal? é importante ressaltar que o celular tem que ser compatível, tá, pessoal? ter algum tipo de bússola tem que ser compatível o seu celular tem que ter os componentes necessários para que o aplicativo funcione mas geralmente quando o celular não é compatível ele não deixa instalar, tá bem? vamos abrir aqui o aplicativo ele vai pedir aqui algumas se você aceitar algumas coisas aqui para ele poder fazer a leitura da sua câmera de tudo que for necessário aí no seu celular para poder funcionar no caso aqui o aplicativo, tá, bem? ele vai fazer a leitura da lista de satélites e depois ele vai capturar aqui, no caso, a sua localização às vezes ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, né? como você pode ver, ele estava vermelho agora está amarelo e daqui a pouquinho ele vai ficar verde, tá? enquanto ele captura aqui a localização pessoal, é bastante importante ressaltar que você precisa calibrar o seu celular para que os componentes aqui, no caso dele possam estar, os sensores dele possam estar de acordo para que você consiga fazer ali o posicionamento correto da sua antena conforme você for utilizar o celular ali se os seus sensores não estiverem calibrados corretamente você não vai conseguir fazer o apontamento ideal, tá bem? claro, mais próximo possível uma forma de calibrar, tem vários vídeos na internet eu vou mostrar bem rapidinho aqui, pessoal a forma que é feito, mas depois você pode pesquisar e fazer, talvez, de outras maneiras de maneiras mais corretas, tá? você vai pegar o seu celular e você vai fazer essa movimentação aqui em torno de umas 8 ou 10 vezes, tá? vai fazer esse movimento em forma de 8, tá bem? depois você pega o seu celular e vai fazer também essa posicionamento aqui esse movimento, tá? umas 8 ou 10 vezes também depois no sentido contrário, a mesma coisa tá? vou fazer rapidinho aqui para não perder tempo depois nós vamos girar ele aqui umas 8 ou 10 vezes também o aplicativo aqui deve estar louco só bater no dedo aqui para o outro lado tá, beleza estamos com o aplicativo configurado vamos voltar aqui na tela inicial deixa, agora perdi tudo aqui onde é que eu estava, hein? vamos voltar aqui para a gente tentar tá, indiferente da tela que estava, pessoal sempre a gente vai clicar nesses três pontinhos aqui do canto certo? vamos clicar na opção screens, tá? ou tela, conforme estiver a tradução do seu aplicativo e vamos aqui na opção satélites que é onde vai abrir essa lista de satélites que nós vamos escolher o nosso satélite a gente vai fazer o apontamento para o 70W por se tratar de um satélite de ser um dos mais fáceis de apontar depois a gente vai até fazer um tentativo 43 também o satélite da Sky só que ele às vezes é um pouquinho mais difícil de apontar mas vamos fazer aqui para o satélite Starbound D2 que é o satélite que está funcionando os canais no momento aí, tá? depois a gente vai clicar novamente nos três pontinhos screen, tá? e vamos clicar na opção director tá ok? aqui, pessoal eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham visto esse vídeo mas a gente... esse vídeo não é vídeos utilizando esse aplicativo mas como agora eu vou estar mostrando para vocês em tempo real ali na tela se vai dar certo ou não pessoal o ideal é que você nunca aproxime o seu celular demais da lata porque ela causa interferência nos sensores do celular então esse é um dos motivos que é muito difícil de você fazer um apontamento preciso porque quanto mais você se aproxima do metal mais o sensor do seu celular ele começa a perder a precisão, tá? então conforme a gente conseguir fazer o apontamento o direcionamento estando um pouco mais longe do... da lata ele vai ter melhor precisão, tá bem? então como é que você vai fazer uma... regular uma elevação se você não deve encostar o seu celular na lata? é bastante... é contraditório, né? vamos dizer assim mas vamos lá como eu já sei mais ou menos a posição que minha antena fica aqui, né? eu vou levar mais ou menos ela no lugar mas agora eu vou utilizar o aplicativo para a gente ver a precisão aqui tá não vou olhar no set link, tá, pessoal? olha, tem que puxar um pouco mais para a esquerda olha, pessoal, eu acredito que vai ser isso aí, tá? não, peraí, vamos ver um pouco mais para a esquerda tá que nem o Leone das Viltigas, né? um pouco mais olha, pessoal, como vocês podem ver, ó ele tá praticamente uma coisa quase que certeira, né? tá, agora como vocês podem ver ali, pessoal do lado esquerdo, ó na telinha, no canto esquerdo da tela nós temos ali o Skill menos 32,6 esse Skill é o posicionamento do LNB, tá, pessoal? elevação 56,5 e o Azimuth que no caso é esse posicionamento que nós já fizemos aqui que é o Azimuth, tá bem? então a elevação, pessoal se você acompanha o canal você vai ver vários vídeos que nós já fizemos geralmente quando esses aplicativos nos dão elevação vou soltar aqui, pessoal vou deixar ele reto, tá? não vou mexer mais no Azimuth a elevação ele dá para a gente a elevação das antenas focal point, tá? as antenas que são feito o apontamento com o LNB apontando para o centro da antena então sempre que essa elevação que os aplicativos nos dão ele é relacionado com as antenas de focal point, tá? e a elevação das antenas offset ela gira mais ou menos em torno de menos 22 graus, pessoal é difícil ser preciso em relação a isso até porque cada antena com o seu tamanho ela vai te dar uma referência diferente dá um cálculo diferente mas não compensa a gente fazer todo esse cálculo porque vai dar uma precisão às vezes diferença de pouquíssimos graus pouquinha coisa então nós não vamos fazer esse cálculo, tá? se você quiser saber a respeito desse cálculo tem vários vídeos na internet que fala a respeito do assunto de como você pode fazer esse cálculo em relação ao skill nós temos aqui menos 32 graus ponto 6 que é o posicionamento desse aqui do LNB, tá, pessoal? aqui no caso nós iniciamos com a nossa antena apontada para o norte abaixada e o LNB na posição 0 tem um vídeo no canal que fala a respeito disso aqui aqui 0 graus aqui nós temos 90 graus menos 90 graus para cá nós temos 90 graus então como nós queremos menos 36 aqui nós temos 90 metade disso é 45 menos 36 vai ser um pouquinho menos então nós vamos deixar nosso LNB mais ou menos aqui seria mais ou menos o menos 36 graus do posicionamento do LNB agora, pessoal o que nós vamos fazer? como eu disse, né eu não achei condições de utilizar uma bússola no celular ou um nível inclinômetro qualquer coisa que fosse de forma que eu não pudesse encostar ali na lata e como os sensores do celular são sensíveis a esse tipo de coisa nós não vamos conseguir no caso ter uma precisão nessa questão da inclinação é como o nosso aplicativo deixa eu desligar aqui desligado ali o celular para não ficar fazendo barulho aqui na nossa orelha como eu não vou conseguir ter uma precisão 100% da elevação com um aplicativo de celular pode até dar a precisão dependendo do celular do jeito que a pessoa utilizar mas não é uma coisa que a gente pode confiar certo? eu vou utilizar um inclinômetro por que eu estou usando esse inclinômetro aqui, pessoal? porque ele é um inclinômetro analógico até baleado assim, bem judiado já não está dando uma precisão também 100% mas é uma referência somente para a gente fazer o vídeo por que eu vou utilizar ele? porque isso aqui você consegue fazer até com um transferidor de régua, tá, pessoal? transferidor de régua transferidor escolar tem vídeos aí na internet também explicando como que faz como que usa se você tiver curiosidade quiser que eu faça um apontamento com elevação utilizando um transferidor desse deixa aí nos comentários se tiver bastante comentário a respeito do assunto eu vou fazer um vídeo utilizando um transferidor para fazer a elevação da antena, tá? como nós comentamos depois eu vou tirar uma foto na hora que eu estiver falando a foto aparece de como você posiciona o inclinômetro e de que jeito que ele vai estar ali referenciando para a gente atender a essa elevação certo? nós tínhamos no aplicativo 56.5 graus de elevação se nós diminuirmos menos 22 nós vamos ter aí algo em torno de 56 menos 22 nós vamos ter 34 34.5 graus de elevação tá bem? nós vamos posicionar o inclinômetro aqui no local adequado da nossa antena tá pessoal? o duro que agora não é que eu mexer na elevação vai acabar dando a mexidinha no azimuth mas eu acredito que não vamos bem com jeito aqui para a gente para a gente conseguir fazer acredito pessoal que seria mais ou menos isso aí de acordo com o nosso inclinômetro tá bem? ainda não olhei no satelinho para ver se deu algum sinal não sei nem se passou perto se teve algum rabisco de sinal aí eu vou tentar apertar aqui pessoal sem mexer muito e depois mostrar para vocês esses detalhes agora para não ser muito para não ser muito não é dizer que a gente quer ser muito muito preciso nas coisas nós vamos reconferir todos os todos os quesitos para a gente depois ver se vai ter vamos ter sinal tá? deixa eu olhar aqui agora na inclinação tá talvez a minha inclinação esteja aí com 35 mas 34,5 para 35 é muito difícil a gente ter uma precisão relacionada com isso né? mas eu acredito que deveria essa questão de 1 milímetro na elevação acredito que não seria um problema grande tá? vamos conferir aqui agora no caso o nosso azimuth deixa eu achar um aplicativo aqui GPS preciso estamos gravando vamos conferir aqui tem que colocar três pontinhos screens director é pessoal aí ó teoricamente nós estamos com o o apontamento do satélite director perfeito tá? estaria muito certo ele está basicamente na onde sempre eu faço os apontamentos aqui tá? da minha antena é tipo assim no olhômetro se a pessoa chegasse e perguntasse que satélite que está apontado com certeza eu falaria está apontado para o 70W né? é deixa eu só desligar aqui também para não ficar também comendo a bateria tudo então pessoal nós temos aqui ó azimuth correto elevação feita com o inclinômetro LNB posicionado de acordo com aquelas regras que a gente já conversou que temos outros vídeos aí no canal falando a respeito e será que nós vamos ter sinal no satelink? zero então pessoal vamos dizer assim eu não quero dizer que eu sou o cara mais experiente no apontamento mas eu já fiz alguns vários apontamentos para o 70W tá? e eu acredito que é praticamente impossível de você conseguir um melhor resultado utilizando aplicativos dizendo assim que você está utilizando uma técnica específica para fazer esse apontamento tá? ocasionalmente você pode até ter alguma sorte de conforme você fizer o seu apontamento acontecer alguma situação de às vezes questão de milímetro para lá milímetro para cá mais alto mais baixo você até conseguir achar o sinal assim como eu já vi pessoas que conseguiu fazer apontamento sem utilizar nada foi lá botou antena foi lá dentro tinha sinal entendeu? mas é uma pura questão de sorte eu mesmo já tivemos de fazer o apontamento posicionar a antena ajeitar na hora que eu fui ligar o satlink já tinha quase que o sinal barra cheia pois só careceu de algum ajuste certo? mas então vamos acabar de chegar no satlink só para a gente ver o que que deu de diferença vamos testar o azimuth aqui primeiro para a gente ver se no azimuth a gente consegue já achar isso olha é só uma questãozinha de azimuth um pouquinho mais para a esquerda em relação ao que o satélite director nos deu é claro o inclinômetro foi até mais preciso do que o o satélite director certo? o LNB vamos ver se a gente conseguiu aquela experiência fazer estamos com um sinal até razoavelmente bom nós estamos com 12.1 dB o LNB não deu melhor o LNB foi bastante preciso no posicionamento dele conforme aquela experiência que a gente fez lá em relativo com os graus da antena o inclinômetro também foi bem legal foi bem preciso vamos ver aqui se dá alguma diferencinha perdemos um pouquinho e perdemos um pouquinho então pessoal como vocês podem ver o posicionamento do LNB foi bastante preciso o posicionamento com o inclinômetro foi bastante preciso mas o que deu uma pequena falha para a gente de ajuste foi justamente o aplicativo entendeu o aplicativo que poderia deveria estar um pouquinho mais para a esquerda se ele tivesse colocado um pouquinho mais para a esquerda nosso apontamento tinha ficado 100% mas é o o foco do vídeo que é o apontamento sobre aplicativos foi exatamente a peça que deu uma pequena falha por que? não quer dizer que ele não foi preciso ele foi até legal a gente viu que deu uma micharinha de movimento para a esquerda mas é aquela questão questão dos sensores dependendo do celular que você usa dependendo da proximidade que você coloca o celular da antena então são muitos os detalhes que podem influenciar nessa questão do apontamento com aplicativos beleza? espero que deu para ajudar você deu para entender mas não deixa de ser uma ferramenta muito interessante para ajudar a gente nos nossos apontamentos tá joia? o vídeo vai ficando por aqui obrigado pela sua visualização se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho para receber as notificações me segue no instagram para estar pegando algumas novidades sempre que eu postar um novo vídeo estou notificando por lá para você poder estar acompanhando também porque nem sempre você recebe as notificações quando eu posto o vídeo e segue a Vivências nas suas redes sociais e fica ligado nesse movimento de migração de antenas banda C para banda C que ainda vai ter muita coisa interessante e você pode até poder estar participando quem sabe virar um profissional do ramo beleza? grande abraço e obrigado pela sua visualização até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau